Bom dia galera do Massapé e do Cotimã! Falar bem é... Bom dia... Cotimã... Só falar bem! Bom dia... Bom dia Cotimã! Bom dia! Não... Eu vou dizer assim... Bom dia Cotimã! Só falar bem! Bom dia Cotimã! Vamos falar bem né? Bom dia! Vamos falar bem... Vamos falar bem! Vamos empresário! Bom dia Massapé! Bom dia Papai Jaques! Pode ser também! Bom dia Massapé! Bom dia Massapé! Bom dia Massapé! Bom dia Papai Jaques! Ah! Que bom! Que maravilha! Gente! Para começar a saber as notícias! Nós vamos ter esse sábado! A partir das oito da noite da show da pizza! O grande cantor! Santão! Santão da Cotimã! Pois é! Olha tá a vida aí Jânio! Toda a galera da turma da Cotimã! Vai estar na rua do show sábado agora! A partir das oito! Voz de violão é? É! Olha a voz de teclado! Bota uma palavrinha do meu violão! Bote aí um... Bote aí só uma parinha aí para a galera para os fãs ver! Meu pensamento! São flores perfumando o vento até você! Eita menino! Vamos lá! Gente! Obrigadão! Um abraço! Um abraço! Obrigado! Com certeza vai ser show sábado! Tá fechado! Sábado! Sábado é dois! Dia dois! Vamos lá! Galera todo um convidado aí viu! Falar que o empresário é! Pois é! O Xandinho vai estar lá na show da pizza! O cara lá na rua do show! É só falar bem! O Xandinho rasgador da Coab! É o Xandinho rasgador da Coab! Tá! É só falar bem galera! Aqui de Massap! É de Massap! Alô! É só falar bem! Aqui é fã do Xandinho aí! Vai estar lá no show dele! Após as oito horas da noite! No show da pizza no Massap! É! Galera aí! Falar bem! Vai falar bem aí! A turma da Coab! Vai estar toda lá! Marcando o desenho! Pode até convidar vocês também viu! O Xandinho vai estar cantando! No show da pizza! Sábado! Às oito horas da noite! Vai em Massap! Alô! É só falar bem né! Alô! Obrigado! Obrigado! E pensa! Meu motorista aí! O motorista do cantor! Moleque! Aí! O motorista do cantor! Motorista do cantor! O motorista do cantor! O motorista do cantor! O motorista do cantor! É isso aí! Xandão! Rascador da Coab! Xandão! Jogador da Coab! Muito bem! Gostei! Gostei! Só falar bem! Tchau! Só fizando! Tchau! Tchau!